Quando brincar no chão da areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira DJ Lucas Beats A novinha se revela Me 대상 que ela se revela Pega e desapega com exereca 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 Ela chega na Brasília E vai fazendo a posição E chegada de balinha Ela tá cheia de tesão Todo mundo tá ligado Que ela é forte de montão Tout mundo tá ligado Que ela é forte de montão Essa puta é conhecida como a puta do morral Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a punição Preguiçona, cachéria, cabocla, na piroca, no teu maridão 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 Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a punição Preguiçona, cachéria, cabocla, na piroca, no teu maridão Trefei só na faceira, acabou só na piroca Olha o teu baritão Vamos brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira DJ Lucas Beats Ela novinha se revela, preste atenção que ela se revela Pega e desapega com xereca, pega, pega e desapega com xereca Pega e desapega com xereca, mulher Pega e desapega com xereca, pega, pega e desapega com xereca Ela chega na brasileira fazendo a posição Enxigada de parinha, ela tá cheia de tesão Todo mundo tá ligado, ela pode ir de montão Todo mundo tá ligado, ela pode ir de montão Essa puta é conhecida como a puta do morral Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a punição Pega e desapega com xereca, moça na piroca no teu maridão Pega e desapega com xereca, moça na piroca no teu maridão Pega e desapega com xereca, moça na piroca no teu maridão Pega e desapega com xereca, moça na piroca no teu maridão Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a punição Pega e desapega com xereca, moça na piroca no teu maridão Previço, olha com a xéria, tá bom, só na piroca do teu maridão